E agora o assunto é o agronegócio. Começou a campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado de São Paulo. Além de imunizar o rebanho, os pecuaristas também precisam comunicar a vacinação à defesa agropecuária. Esse tipo de atitude é importante para que a carne que chega até a nossa casa seja de qualidade. Este mês é considerado importante para o calendário dos pecuaristas do estado, justamente porque marca a primeira fase da vacinação contra a febre aftosa, que é provocada por um vírus e que leva o animal a ser sacrificado em decorrência dos graves sintomas que podem comprometer o rebanho e, consequentemente, a comercialização da carne dentro e fora do país. Com a vacinação que a gente está conseguindo manter o status do estado de São Paulo livre da doença e permitindo, com isso, a abertura de mercados para o produtor do estado de São Paulo. Quando se tem um foco da doença, que é pelo menos um caso de animal positivo, todos os animais da propriedade devem ser sacrificados, destruídos. A campanha começou agora, mas os animais desta fazenda, em Araçatuba, já estão recebendo a vacinação contra a febre aftosa. Das unidades, serão vacinadas aproximadamente mil cabeças. Nesta unidade, 150. Sempre com antecedência, todo o rebanho são vacinados, sempre obedecendo o calendário. O rebanho total paulista é de 11 milhões de cabeças. São Paulo não registra focos da doença há mais de 20 anos. O criador também tem o dever de comunicar e comprovar a vacinação à defesa agropecuária. A campanha termina no dia 31 de maio e o prazo para fazer a comunicação vai até o dia 7 de junho. Quem não cumprir a obrigatoriedade está sujeito a multas em torno de R$ 125,00 por cabeça que deixar de imunizar e aproximadamente R$ 75,00 por animal que o pecuarista deixar de comunicar a vacinação. Muitos deixam para a última hora, às vezes acabam esquecendo ou por algum imprevisto, não conseguem fazer a vacinação ou a declaração dentro do prazo. Então procurem fazer a vacinação e a declaração dentro do prazo regulamentar para evitar problemas.